Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Maria Madalena É mencionada entre os discípulos de Cristo. Esteve presente ao pé da cruz e mereceu ser a primeira a ver o Redentor ressuscitado na madrugada do dia de Páscoa. Seu culto difundiu-se na Igreja Ocidental, sobretudo a partir do século XII. Coração Ó Deus, o vosso Filho confiou a Maria Madalena o primeiro anúncio da Igreja Pascal. Dá-nos, por suas preces e a seu exemplo, anunciar também que Cristo vive e contemplá-lo na glória de seu reino. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.